Música Vestido de cor de rosa, já no palco aqui do Teatro Angrense está o bailinho da freguesia do Raminho. Este bailinho que o ano passado não marcou presença aqui no Carnaval marcou em 2020 e que este ano regressa. Já havia saudade? Pois, eu já não vou num bailinho há nove anos. Portanto, a saudade ainda era maior. Era maior. Mas sim, claro que estava toda a gente com vontade de regressar então depois da pandemia, não é? Para ficar tudo muito... Para tentar ver se voltavam ao cotidiano do antes do Covid. Aqui a Carmita é realmente uma pessoa já habituada aos palcos, com o teatro, mas com o Carnaval, apesar de ser teatro, é mais o nosso teatro popular, tem sempre outro gosto, outra alegria. Sim, eu gosto do teatro, portanto, quem gosta do teatro, importevelmente tem que gostar do Carnaval, apesar de ser uma faceta diferente, não é? Mas no Carnaval eu também gosto porque é sempre algo que tu consegues fazer de diferentes maneiras porque podes dançar em 20 sociedades, 20 palcos e nunca fazer da mesma forma. E pronto, até costumamos dizer que o mar está sempre pronto assim e na quarta-feira de cinzas. Por alguma razão é? Muito bem, aqui deste lado tem o então Francisco Leal que diz que é emprestado porque não é natural do raminho. Temos aqui o tema, outra vez a saca, uma continuidade do que foi então em 2020 que era a saca do time Miguel. A saca do time Miguel, é outra vez o time Miguel, mas só que desta vez a saca tem surpresas diferentes. As filhas contam com uma coisa e acaba por ser outra, é o tema do nosso assunto, do nosso bailinho. Aqui este bailinho também é muito conhecido pelo tradicional, pelos seus toques de cordas, é o que podemos esperar novamente. Sim, sim, novamente. O Paulo Valadão tem uma marca definida para este bailinho e é muito tradicional, com instrumentos de corda e muita gente gosta deste tipo de bailinhos. Eu particularmente gosto da música, gosto muito das cantigas que estão aqui feitas pelo Alan Muliveira e o texto é uma história simples, mas que no final deixa uma mensagem e é disso que eu gosto e é por isso que também estou neste grupo do Raminho, apesar de não ser de lá, a minha esposa quer de lá, mas é com gosto e estamos a começar, penso que vamos deixar uma mensagem engraçada nos palcos da Testeira. E o que se quer é que realmente corra tudo bem, não é? É o primeiro dia, mas a expectativa também alta, então para si que é o regresso ainda mais alta é? Pois, eu espero que sim, não é? Já tinha saudades deste peixinho, não é? A gente fica sempre com o peixinho, mas depois a gente também se acomoda um bocadinho e depois também, pronto, tive outras coisas na minha vida que não me permitiram. Este ano surgiu a oportunidade, assim de repente, ainda pensei em dizer que não, mas depois os meus filhos me disseram, ah mãe, tu vais, ah mãe, tu vais, pronto, então a mãe vai. E a mãe fez-lhes a vontade e a mãe também fiz a minha vontade a mim própria, tenho que dizer, porque realmente estava com saudades. dizer que é fácil, não é? Porque também a idade já é outra, os tostes também já estão cada vez a ficar muito bom. Mas quando se gosta, vai. Mas olha, a gente vai arrastando isso e isso está a chegar lá. Muito bem, muito obrigada, um bom carnaval, obrigada. Vamos então ver agora o bailinho do Raminho com o tema Outra Vez a Saca, da autoria de Ana Portão Rocha. As cantigas estão de Alan de Oliveira, ele também do Raminho. A música de Paulo Valdão tem 24 elementos e uma duração de 35 minutos. Vamos receber o Raminho. A música de Almeida A música de Almeida Abertura 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 Amém. 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 Nosso assunto é de novo, feito em muito papel, foi escrito para o povo, ver como é o Tim Miguel. Nunca foi ao hospital, nem a pé nem foi de maca. Diz-nos que o carnaval sempre lhe encheu a saca. Aventura só, pois sem detém, não deseja-me firmar O time é o louvor, não diz-me que vizia Quem acorda, o coração já está vazia Eu ainda estou, que eu não acredito Aquela ralheca foi-se-me bem-membeada Eu ainda lhe sinto o cheiro Ao princípio, é tudo muito benuito Mas depois, acaba-se o dinheiro e ala-te daqui para fora Olha o tio Miguel Tu como é que estás? Estou a acabar Tu estás a acabar? Tu vieses para o passear Olha que sentimos muito a tua falta Desde que ficaste cheio de papel Nunca mais nos viestes visitar Nem pagar uma fresca à mala Homem, tu estás a calar Tu estás a calar E depois que eu fui para a fisioterapia Chegaste a isso? Fui Para me poder esticar Esticar Eu fui totalmente esticar Pois, acredito Retrosuíde Repuxado E a Rosana Quando me apanhou Desvajado Deixou-me a carteira tese Tal disparado Ela não tinha esse direito Olha, vocês chegaram a casar Porque o Miguel casou com ela Não é casar É casar com ela Ela é que casou Foi com o meu dinheiro Ah, meu doutor Pois é Olha, com o voelho Tem que ser respeitado Mesmo que seja muito gatinho Pois E tu ainda estás só Escorroito, pá Sens escorroito, tu Estás, estás Ainda podes ir em lua de mel Sem ser por causa do dinheiro Ah, pois lá isso é verdade Mas não pode É ser de qualquer maneira Não, o nome com a minha ideia Deixando-me não é qualquer uma que eu coira Eu acredito Não, não acredito Não, não, não E eu também Eu também não quero ficar mal É porque se for uma coisa muito nova Sim, sim Das duas uma Ou vou para o hospital Ou ela bota-me na cova Oh, cara Deixa-te ir Agora, cara Eu já passei a primavera O verão E o outono O inverno, o inverno O inverno está à minha espera Para me levar para o sedão Ah, o inferno O inferno O inferno O inferno O inferno Diabetes Está mal E problemas Da tensão Ah, estou a ver Estou a ver Oh, careca Dantussa, postuíça E fraquinho do... Do coração Está mal Estou a ver Estou a ver Estou a ver E tem varizes E tem artroses E tem artroses O que é artroses O que é artroses? Artroses Ah, artroses Ah, artroses Artroses é uma coisa que dá nos canelos, nos ossos Ah, artroses Artroses É, os meiosos Numa xepra Na xepra Na xepra Parece uma alcatra de matracos É, mas é... Ou sei, mas o... O pior Sim A dor maior Aquela que mais magnue É que não tem explicação mesmo Que mais magnue É que eu não tenho um destone E fiquei com a saca bem vazia É, o meu Ó, ó Ora, é que eu tenho doutrina Bom, mim É Mas, dor tem o ação só Eu vou-te ajudar a pensar A ajudar a pensar A ajudar Num plano para o teu dilema Olá É palavras cá Nunca Ai, José, tu tiveste num professor de Sénior Sim, sim Eu fui do sonho Do sonho? Sim Tiveste foi doente Olha, eu... Sim Eu vou-te ajudar a pensar A pensar E a gente vai amanhã Um plano para o teu problema Problema Sim Ai, José, tu não sabes O que é um alcata de matracossos E sabes o que é um dilema Ó E vais ajudar a pensar Num meu problema Sim Eu não estou a perceber E isto está-me a cheirar O que é um alimento Acho que é um buco E sempre ouvi dizer Que a pensar Mo Bom 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 E vencer a saca de uma aventura só Se me pega o que me ajuda o que tal E se virá-me ao ponto O que me dizia que me tome E as sacas de um dia Ai, tal vidas de peruada! Acreditam que tive que ir trabalhar? Limpiar no hipermercado Uma pessoa ao menos já não pode ficar em casa a cuidar dos sonhos Lá o enviado seja dois Olha, é apanhar a carreira Sandos de atu na leixeira e daquilo mais baratinho Que aquilo amarga que me afende Limpiar casas de banho mal cheirosos e borroados Essa gente faz lá o sem serviço que é para não gastar o sem papel Os terceirizos são muito assiados E tudo sem passebuir Olha, é a comida, a prestação, o gasol A conta da mail E já a dei-vo na venda e ao padeio Que quando recebo o meu dinheiro O dinheiro já não é meio Ai, e pronto Estou falida Gastei o dinheiro todo Foi à clínica com o Papu Que andava muito adoentado E o doutor, um homem muito assiado Disse que era nervoso O bicho está estressado porque passa o dia fechado Não é Papu O Papu precisa de massagens Lavagens em águas quentes Se possível, várias viagens Conhecer lugares diferentes E um quarto só para si Onde tudo seja amoroso Ah, Luísa, Luísa E? Ouve o que eu acabei de saber Tu não vás a pedear Ai, tu não digas que vais emigrar Ai, não vai ser preciso Olha, encontrei o vizinho José pelo caminho E ele largou-me a esta no vedeado Sabes quem é que ele encontrou na CDA? Ai, não sabes? Da maneira de mó vizinho José vê bem Até pode ter sido Dom Afonso Henriques Acompanhado pela mãe Tu para de dizer-te, Luísa Ele encontrou o nosso pai O Papi Ai, que saudades Quem tinha de ouvir Do tamanho do mundo inteiro O... O Papi Sim, o Papi Ah, Papu O Papi Ah, sim Ai, fiquei sem fala aquela Oh, mas tu tens é, soldados é do Papi Ou é da saca do dinheiro? Ah Ai, eu cá não sei quanto a ti Eu vou-me preparar para a sua chegada Olha, eu vou limpar a casa Arranjar-lhe um quartinho Fazer um belo jantar E uma boa garrafa de vinho Talvez bacalhau abra-se Era só que faltava-lhe ficar atrás, hã? Eu também vou ali a São Mateus E eu vou comprar cracas E polvo e lapas Olha Ih, mas ele gostava era de vinte cheiros Oh Ele quer dizer, ele gosta de vinte cheiros Ou gostava antes de ter dinheiro Olha, vamos-se mexer Não se podemos atrasar Que ainda temos muito que fazer E o Papi está a chegar Com a saca do dinheiro Faz-lhe sem financiar Isso é que faz E descer a saca É uma aventura só Mas se tiver O desejo de ter nós O domínio é um outro homem O domínio é que dizia Que eu não posso E descer as sacas só de si Ai, meu pai vai-se consolar Ai, vai Olha, enche-o a filha Os armazes Comprei tudo o que ele gosta Até a brotear a posta Grande coisa Peixe frito Ha E cá o comprei foi Camaral Daquele que mesmo enrolado Não cabe na palma da má Carnaçada Alcatra de cungo Fruta variada Vinho do melhor para degustar E a... Isso é se tem marido novo Beira-lhe-te para chegar Olha Comprei uma cadeira elétrica Comprei Aham Daquelas com rodas Para o pai se poder deslocar Aham Ela faz massagens Aham Treino tudo E até tem um botão Que levanta os velhos para lá Ou pior Se for com muita força Tu nunca sabes Onde é que o velho vai aterrar Aham Eu transformei o quarto do Papu Numa suíte para o Papi Comprei um colchão ema Almofadas e hidrodon Tudo a condesir Olha Na minha casa O quarto do Papi Tem uma cadeira para ele fazer xixi Aham As paredes estão todas forradas de papel às florzinhas Olha, seu lindo O meu Manoel queria era o de mulheres em que eu Vou Sequilhar para cá Com o meu homem Que eu vou te dizer Olha, mas eu vou deixar aqui as candelas e às vizinhas E a mim? Ah Olha, a cama tem um cabeção dureado Ah E tem uma televisão em cima de um estrado Ah 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 E aí ainda mais um acaso Montámos uma campainha Obrigada a lhe atreceder Para o pai de quase sempre dizer Pois olha Na minha casa O Papi Vai ter pantufas com solas de gel Aham E uma máquina de pedalar a 5 pés Aham Mão de luz concebível Nada de muito primitivo ou antiquado Eu quero o Papi muito bem cuidado E se for possível Até lhe compro um aparelho auditivo Aham E todas aquelas utilidades que passam todas as tardes na CMTV Olha Pois eu já tenho o quarto dele cheio de morros Ah, tá bom Ah Contratei uma massagista Aham Manicur de mãos e pés Limpeza, lavandaria e limpeza, tudo da casa do povo Olha, não vai faltar nada Sei-lhe que muito resolveu e fiquei E o que faltar eu posso sempre encontrar Ai, Martinho, como tu estás enganada Para a minha casa aquilo vai Porque eu sempre fui a sua filha preferida Coitada, coitada Sempre foste fé a mais atrevida Eu a que vou ser escolhida para cuidar do nosso pai Aham Era só que faltavam Veja então Eu acho Eu acho Que podíamos chegar a um acordo Para nenhuma ficar a perder Estás a perceber? Sim Pensa-lhes lá Uma semana em casa de cada uma Sim Ficávamos ambas a ganhar Menos trabalho Menos chatices ainda E o papi pode variar Pois isso até que não é má ideia Mas o que interessa é saber bem quanto contém aquela saca bem cheia Ai a saca Ora Metade para cada uma Vedimos o dinheiro Porque o pai também já não está muito bom de juiz Para saber a demonstrar Isso é que é um acordo que vem mesmo a criar Ai a saca não de mãe Mas o pai só tem em casa Obrigado Prova-se Para saber o dinheiro Não de mãe Não de mãe Não de mãe Não de mãe Sim Elas podem usar traição E de repente um homem fica na testa com uma valente armação Olha a porca da minha vida A minha Rosana Cara linda, perfeita Sem vergonha, safada Deixou uma saca vazia e a cabeça enfeitada Mas foi bom enquanto derou Consolou a viajar para longe dessas ilhas Agora eu vou experimentar e viver com as minhas filhas Vamos lá A ver se o plano do Josué é coisa para se aguentar em pé É o dinheiro, o dinheiro muda tudo, muda tudo Sobretudo muda a gente E vou ver se a pensar no dinheiro Elas me tratam de uma maneira diferente Ai o papi, ai o papi, ai o papi, ai o papi Ai o papi, ai o papi, ai o papi Ai o papi Ai que seu gato que tinha que ver e te abraçar Ai, mas vejo que estás carregado, não queres descansar um papo E dás esta saca para a gente segurou-a É pronto, já começou, não é? Já começaste a fazer das tuas Sempre fomos tão amigas, sempre unidas, sempre à Rio, sempre juntas A gente devia era dividir o peso da saca pelas duas Vocês não se precisam incomodar Porque por enquanto não é peso que o pai não possa aguentar Olhe vocês, agora a saca tem... Mas então vai contar Como é que tem passado? Mas eu acho assim meio abatido Jumos suído Muxoinho Mas vou-te ser bem vestido que me dá Olha o cordão, adoro a brusa Mas bem vestido, malado Mas é um monte de enfraquecido Isto é a de ser o peso desta saca que o deixa assim Outra vez a saca almeça Com a saca pão-se bem Antes de estivesse era ficar quietinha em vez de brincar com tua mãe Olha, o papi O papi venha para a minha casa descansar Porque eu já preparei o seu cantinho Tem tudo como o papi gosta Com muito conforto e com muito carinho Não, não, não Para a minha casa que o papi vai Não, não, vá à minha casa que o papi vai É para a minha casa que o papi vai É para aqui Olha, ah papi, contratei uma massagista Chama-se Malani Ali, Malanis, Nini Malani O meu pai andava assim para queixar Porque tem de ontar em colhoes Ah, está a ver? Como eu não me esqueci? Ah Olha, olha vocês As minhas ricas filhas Mas eram assim de repente É que mal tempo mudam nas ilhas Há três anos atrás Ainda podia pizar o chão lavado E tinha que ir mijar para o quintal O como é que era adorado O comando da televisão estava sempre avariado Que era para eu não mudar de canal É como ia aquilo que sobrava E tinha que andar calado É o pai não vai para cá E o pai não toca ali O pai não se levanta O pai não se deita O pai não... Ah E eu agora E eu andava sempre com a saca às costas Carregado e todo encebado Eu não estou Eu não estou a reconhecer estas filhas Que eu tenho aqui à minha frente Ah, mas tudo o que o papi quiser É só pedir à gente O papi vai uma semana para casa de cada uma Mente com todas as mordomias E chatice Nenhuma, nenhuma, nenhuma O pai está a ver a grande sorte que tem Ah E depois ainda ia a saca Outra vez a saca Oh, mãe, sei porque não é só não que esta saca tem Sempre que pôs-te muito espertinha Sempre que tiveste a mania É que se tu apanhares a saca sozinha Num instante que ela fique vazia Olha Vamos criar a avontulado Mudas-te para a minha casa E até ajudas que valeu Oh E na sense a gente vai chegar à saca Que ele anda abraçado a ela Como se fosse ele com uma bolacha de papote Ah é? A gente temos aqui o distraído Talvez com a massagista Ai, paciência Sim Olha, quando ele te vê bem Estou bem ali bem entusiasmado E gostei de dar um beijo Que é a... A gente abre a saca E vir de tarde para cada uma Oh, cada uma fica como está Está-me a acontecer? Oh, oh, minhas ricas filhas O pai tem uma fome feia Isso Vocês já vêm estarem a conversar Porque é que não vamos arranjar Qualquer coisa que se meta na boca Para a ceia É aqui nossa Luísa Ah, pois é Ela é que tem camarão Tua mãe Eu ainda não tinha aparecido Ela já tinha a celha para os pés E o caldo aquecido Nenhuma delas sai à mãe São de má raça E cada um é da raça da qual sai O pior é que se elas não saem à mãe Saem ao diabo do pai Ai, o papi assim espondendo Ela até pode passar mal Olha, e depois assim Que tão carregado Com esta saca às costas Como um animal Nestas costas tão velhas Jogo de finaca Comunha caçaca vai Animal Animal é te paio Vai, vai Vai, vai Vai lá chamar animal É quando fez as orelhas Oh, não, não Oh, começa Eu acho bem É para o meu pensar Como é que eu fiz estas duas maravilhas E eu E não queria filhos para me chatear Minha mulher Força é que queria ter filhas Filhas Ela brigava comigo Ao ponto Ao ponto De me dizer Miguel Eu faço uma desgraça Se tu não deste a folha de as fazer Eu vou arranjar quem faça Que chiquei a saca Com uma aventura só Que chiquei a saca às costas Que chiquei a saca às costas Que chiquei a saca às costas Não, a coisa está Está em carreira Isto está a coibar Eu sou tratado que nenhum patrão É comida da melhor É passear É ver televisão Oh, banhos de espuma Massagens Massagens Eu sou mais bem tratado que o cão É papi para aqui Papi para ali Beijinhos Abraços Meguinhas que eu nunca vi Mas melhor de tudo Está aí a chegar Melani Melaki Olha, olha o tio Miguel Olha, olha a Melani É tipo um banho geral Talvez é melhor ir de espinho Para não ficar mal Era só um bocadinho Eu estava lá A preparar para ti Sabes, tu Tu lavas tudo É tudo Até o etc e tal Sabe? Tudo Eu Eu tenho Eu tenho Dores Em todo o lado É E não tenho Nenhum tendão Que não seja preso Tendão Eu Eu sou Eu sou Tido como um rei Adorado Mas no fundo No fundo Eu estou bem tisse Mas essa é a minha especialidade Então vais trabalhar à vontade Eu sou alto É para aqui Para saltar É para testar lá Eu já não consigo dar um sol Eu sou amigo Tudo Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito a a a a a não a a a a Gente, que jeitos que eu estou a ver, eu ainda me vou chatear. Oh, o tendão não vai crescer mais negro e vou ficar. Olha, mas que razão a que o senhor guarda essa saca aí de baixo? A saca? O senhor também tem algo ganho. Oh, oh, madame, e sabes que... Assustadoria. Eu acho que já não tenho ideia de mostrar saca a ninguém. Oh, oh, mas isso não pode ser? Hã? Mas isso não pode ser. O senhor ainda está bem conservado. Vem! Oh! Eu já estou meio descaído. Está, está lindo. E o que não caí, tombou. É tão mais ou menos parecido com uma rosa que mexeu. Ah, Jesus. Ah, tu conheces a minha filha, Luísa? Tu? Ela tem um cãezinho. Um papu. Um papu. Eu já mandei-me tê-lo novo. Ah, ah, ah. Ai, olha só. Oh, oh, oh. Olha. O dia que eu vou mostrar isso que está aqui guardado, tu vais ser convidada. Vais ser convidada com essa surpresa. E, sabes, as minhas filhas estão à espera desse dia, com qualquer pequena espera do príncipe encantado. Aquelas duas filhas. É. Elas são duas filhas. Eis. Meu pai, já deve ter este pescoço destruído. Há tanto tempo deitado em cima dessa saca. Acho que não. E logo depois do almorre, ó. Eu acho que não é só por favor. Deem-te a cabeça aqui na esta almofada. Irem-me essa saca. Não não acontece nada. Era só o que faltava, não era? Ficavas tu com a saca e ficava a Luísa sem nada. Não, não. Papi. Papi. Papi dá messes. Eu também comprei uma almofada cara e toda. Ai, foda. E a minha piraia saca para cá e o resto fica com tudo. Oh, oh, oh. Então vai, opa. Vocês... Calma. Não precisa brigar. Eu estava aqui a dizer à... A bela, a mim. É, que vocês iam... Iam gostar de saber o que é que o pai tem aqui. É... É um segredo que eu tinha guardado. Vocês vão gostar destes três. Um, quatro, vão. É. Eu vou entregar-lhe uma de vocês e cada uma fica com metade. 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 Olha, isto é por alma da vossa mãe. Mãe. Veja Tânia. É. Mas olhem vocês que a saca tenho. É. 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 Não. Qual das duas é que vai abrir? É eu? Minha irmã Luísa não é que se vai ficar a rir. Coitada. Vás mesmo ser rica sozinha. Olha, tu não acreditas já que comigo que eu não sou boazinha. Apenas olha que essa saca tem. Vem para a calça, para a aula de minha mãe. É. Como se a gente não soubesse o que é que esta saca... Tom, tom. Ah! 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 É roupa suja para vocês lavar! Porque isso taxa não. Ah! 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 E eu com tanta dinha papagagem, que triste sorte da minha! E é que estava a contar como se fosse o corno, coisa da galinha! É que era um papu-papu! E... 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 e lavar a roupa, então? Lava! Mas já estou de querer lavar a roupa! Então, como é? Então, onde é? Onde é que está? Onde é que estão todos? Onde é que estão os meus amigos? Mas... deixaram-me sozinho! Tão... abandonado! Sozinho! Isolado como o Raminho! Roupa suja para lavar! É o que mais há neste país! O que falta é quem a lave! Feliz e sem reclamar! E as sacas que para aí há? Azul ou de qualquer cor! Parece-na ter fundo! Nunca se enchem por inteiro! Com tanta corrupção no mundo! só por causa do dinheiro! Só! Se a riqueza... valer mais do que o nosso pai! Se esta falta de amor... For a sorte que nos calha... Muito mal a vida vai! Não há nada que nos valha! Se há dinheiro... Há falso amor! A tristeza é disfarçada! Há abraços, beijinhos... Tudo é conforto! E se o velho não tem nada? Se o velho não tem nada... Mais vale que esteja morto! E se por acaso não morrer... E de cá a chatear... Toma-se... A decisão final... Despeja-se o velho num lar... E alguém... Alguém o há de buscar no dia do funeral... Lá se vai o Tim Miguel... Acompanhar o bailinho... Como amigo fiel... Vai-nos cantando baixinho... A sua sorte na vida... Sempre cheia de alegria... Ao chegar a despedida... Já tem a saca vazia! A sua sorte na vida... Sempre cheia de alegria... Ao chegar a despedida... Já tem a saca vazia! Mais uma voz te calou... Com palavras de tristeza... O bailinho acabou... Chega outro de certeza... Resta esta emoção... Este não querer sentir... Que o nosso coração... Afinal não quer partir... Quer ficar junto de vós... Com palavras de amizade... Para dizer a todos nós... Que já chega de saudade... Anda a festa pelo ar... Como ave à procura... De quem a faça cantar... Mais cantigas de ternura... Para todos abraçar... Por acaso a despedida... Sempre ajuda a esquecer... Que até a própria vida... Muita vez nos faz doer... Com a tristeza de quem ama... E depois tem que partir... Alguém que sempre chama... E não se pode fugir... Todos os dias a guerra... Gosta de anunciar... Que afinal esta terra... Está perto de acabar... Por isso ó gente deciso... Fazer forte união... Não se entra no paraíso... Com duas pedras na mão... Só o amor é preciso... Não se entra no Vale... Não se entra no Vale... Não se entra no Vale... Está perto de acabar... Só bem nos faz do... Agora se entra no Vale... E o amor é preciso... Para a nossa bisperdita... Ué, Deus lhe terá... Só quem manda... Não quer ver... Como este mundo se mata... Anda tudo a correr... Porque a vida é ingrata... No entanto... É melhor ter... No vizinho um amigo... Será sempre bom saber... Que podem contar consigo... De vós querem a bondade e também compreensão Querem a vossa amizade, a vossa mão na sua mão Um sorriso que pequeno ou maior tanto lhe faz Todos querem sem veneno o vosso olhar muito sereno Dando amor e muita paz A vossa amizade é um sorriso, um sorriso, um sorriso A família da saudade é um sorriso A junta de freguesia do raminho a saudar Vai a rima da alegria, obrigado a cantar E também a sociedade do divino Espírito Santo Obrigado e felicidade, simpatia e encanto Casa do povo ainda, obrigado outra vez Esta festa só é linda com a ajuda de vocês O povo dele inteira, neste nosso carnaval Tem o sonho à sua beira de entrar no festival A dar vivas à terceira Vejam que o nosso entrudo é um sonho cor-de-rosa A saudade não é tudo, a alegria é mais formosa Ver aqui as nossas gentes é um sonho sem igual É bom estarem presentes neste nosso carnaval Obrigado pela atenção que nos deram E ao bailinho é como uma refeição de alegria e de carinho Linda a vossa atitude Nesta sala tão bonita Que a saudade se mude Numa saudação bendita Todos haja saúde Numa saudade Música Numa saudade Aplausos 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 Aplausos